Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Esse vídeo é em parceria com vários canais, cada um fez trabalhos maravilhosos usando pouquíssimos materiais e com certeza você vai gostar de assistir. E bora para o passo a passo de hoje. Vamos usar a tinta spray dourado, o dourado metálico, tá? Você vai agitar a tinta assim e dessa forma e vai aplicar jatos a uma distância de 30 centímetros em toda a garrafa, deixar secar por alguns minutinhos, seca rápido. Se você não tiver tinta spray, usar o primer, deixa secar e depois a tinta de parede, tá? Na cor que você preferir. Eu vou aplicar a tinta spray em um local aberto, porque tem que ser assim e eu já volto com esse passo pronto. A tinta já secou, vou aplicar essa renda, tem 25 centímetros, tá? Vou aplicar aqui na garrafa usando a cola quente ou a cola de silicone. Essa fita tem 3 centímetros de largura, 25 centímetros de comprimento e eu vou colocar aqui. Vou usar a cola de silicone, porque é uma cola mais delicada, tá? Fica um acabamento melhor. Essa manta de strass tem 10 centímetros, vou colar aqui usando a cola de silicone, tá? Se você quiser, pode colocar umas 5 carreirinhas pra tampar toda essa parte aqui, aonde está esse detalhe da garrafa. Eu vou fazer isso e já volto. Essas flores eu já ensinei aqui no canal, tá? Mas pra facilitar, assim que eu terminar a decoração da garrafa, tem o vídeo delas. Ainda aqui nesse vídeo, tá? Mas se você preferir, pode assistir lá no Flávia Martins TV também. Eu vou deixar o link na descrição. Então, fique ligadinho aí que já vem o passo a passo dessas flores. Vou grudar aqui, usando a cola quente, como tampa para essa garrafa, eu deixo como sugestão essas flores de cetim, que já tem passo a passo também, mas eu vou deixar aqui na sequência do vídeo, pra quem quiser assistir, tá bom? É muito fácil de fazer, com certeza você vai gostar. De 0 a 10, eu gostaria de saber qual a sua nota pra esse passo a passo de hoje. Não se esqueça de visitar os canais parceiros e deixar lá um like, um comentário. Vou deixar o link desses canais, tá? Aqui na descrição. E vou deixar também nos cards, através de uma playlist com o vídeo deles e na tela final. Eu espero vocês lá pra assistir, aprender, fazer e vender, que é o mais importante, né gente? Essa fita aqui, ela tem 4 centímetros de largura, tá? E tem 30 centímetros de comprimento, tá? Agora, eu vou fazer a florzinha, tá? Esse passo a passo é muito fácil. Com certeza, você vai fazer aí com facilidade. Pode usar algum pedaço de fita que você já tem aí. Olha, é só fazer aqui o alinhavo, bem na ponta. E se você fizer os pontinhos menores, deixa a flor mais bonita, porque ela vai ficar toda... Se você observar, essa flor aqui ficou maior do que a outra, né? Por quê? Porque eu usei a fita mais larga ali, eu usei a fita de 3 centímetros de largura. Só que pra gravar o vídeo, eu preferi essa aqui maiorzinha. Mas, ela é linda, tá? Dá pra colocar na garrafa também. E aí, você vai colar aqui o chatom ou a meia pérola. Deixa eu mostrar a colinha que eu uso. Tô até precisando comprar outra. Essa aqui que eu uso, tá? Essa colinha aqui, muito boa. Cola quente, gruda só na hora, tá? Tem que ser a colinha mais resistente, uma cola instantânea, algo assim. Vamos usar essa fita aqui. Deixa eu passar a medida pra vocês. De 4 centímetros de largura. E aqui, tem cerca de 53 centímetros. Dois pedaços desse, tá? Mas, o mais importante é o seguinte. Esse pedaço de fita tem que dar seis partes. Você vai usar como medida um cartão bancário. E aí, ó, você vai pegar aqui e vai girar essa fita em torno do cartão. Ficou com cerca de 9 centímetros, que é a medida do cartão. Agora, vamos selar todas as partes. Feito isso, vamos montar a pétala. Basta dobrar uma vez, dobra a segunda vez. Passa um pouquinho de fogo aqui. Vem e gruda. Agora, vamos colocar um pinguinho de cola em cada pétala e unir. Lembrando que aqui tem que ficar retinho. Vou fazer as folhas, 4 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e um pouquinho maior, né? Aquela ali que a gente cortou. E aí, faz o seguinte, ó. Vira uma das partes, faz assim e depois junta. Fazer de novo, ó. Vira uma das partes, divide assim bem no meio e depois junta. Aqui. E aí, é só passar a costura aqui na parte de baixo. E aí, você não vai tirar a agulha daqui, não. Deixa assim, ó. E já vai pro próximo, tá? Ó, dobra, dobra de novo e passa aqui. Vou fazer assim com todas as folhinhas. Feito isso, agora eu passo aqui por dentro da linha e faço isso aqui. Não aperta muito, não, porque depois isso aqui tem que passar a caneta aqui por dentro. Eu tenho aqui a pita de cetim de 2 centímetros de largura. Tenho verde, tenho rosa. Eu ia usar o rosa aqui na caneta, tá? Mas aí, pra ficar com mais cara de flor, eu vou usar o verde. Aqui, aí depois tem as folhinhas e a rosinha. E vou aplicar com a cola quente. Você marca aqui, ó, aonde começa a tampinha. Aliás, aonde termina a tampinha, né? Vou marcar aqui, porque é daqui pra cá que eu vou passar a fita. O que eu passo agora é grudar essas 12 pétalas na caneta. Agora eu pego as folhas, passo assim, dessa forma, deixando o lado fosco pra baixo, grudar a rosa nas folhas. Ó, simples assim. Ó, simples assim. Agora eu vou usar uma dessas duas colas pra grudar a meia pérola aqui no miolinho da flor, tá? Cuidado que essa aqui gruda o dedo também. É bom você usar uma pinça pra facilitar o trabalho. Não se esqueça de visitar os canais parceiros e deixar lá um like, um comentário. Vou deixar o link desses canais, tá? Aqui na descrição e vou deixar também nos cards através de uma playlist com o vídeo deles e na tela final. Tchau. 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 Tchau.